É rapaziadinha, um imprevisto É tipo, a gente vai sair praticamente hoje né É o que de madrugada, de hoje pra amanhã A gente vai sair da viagem aqui né E aí vi um imprevistozinho aqui que é É tipo, eu peguei o carro pra ir alinhar e vi Que a água do radiador baixou, a água do reservatório E aí, eu peguei e vim aqui na oficina pra gente ver onde é que a gente acha E é a mesma oficina que a gente consertou o carro né O cara fez um precinho bacana pra gente aí E o que acontece é que a gente viu esse imprevistozinho aí Que foi, eu também tenho uma topada agora E aí eu vi aqui ó, que tinha um vazamentozinho aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu ver se eu consigo, ah tá ligada já a luz Aqui ó, eu botei a água no nível aqui ó Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Botei a água no nível e ela baixou Era pra até fazer uma lavagem nesse Eu acho que eu vou fazer uma limpeza nesse arrefecimento antes de ir Hoje ainda né E aí o que acontece Ó, tá vendo aquele esteizinho ali Deixa eu ver se eu consigo fragar aqui pra vocês Ó lá ó, tem um esteizinho ali ó Ó lá ó Ele tá vazando velho Porque essa mangueira ainda é original E aí é plástico E aí ele quebra E aí todo mundo faz assim aqui ó De ferro, tá vendo ali? Bota de ferro ó Com a braçadeira lá ó E já fiz nesse já, tá vendo? Aí só faltava fazer essas duas agora E aí eu percebi que tava baixando Agora eu trouxe na oficina pra gente ver onde é que tava vazando A gente olhou direitinho aqui e eu vi que tava vazando lá E aí a gente vai consertar A gente vai mandar fazer do ferro O cara vai cortar aí agora A mangueira pra poder a gente ir lá na oficina Ver se o cara faz pra gente Se ele fizer, de boa E aí pô, quando eu vi eu falei Pô, o cara vai viajar tranquilamente Despreocupado E aí vem isso aí E mostra as caras Mas é assim mesmo Ele sabe de todas as cores Aqui mesmo eu já fiz ó Esse aqui eu fiz Que é ó Ó lá ó De ferro Só que o aconselhado é fazer de Aço inox Ou aço inox Ou então De alumínio O de lá a gente fez de ferro Durou seis anos E aí abriu um furinho Depois de seis anos Que eu tenho seis anos com esse carro Assim que a gente pegou Não demorou nem um ano Ele deu esse probleminha aí E aí a gente fez, né E o que acontece é que A gente fez de ferro Depois desses seis anos Que a gente tem com esse carro Ele abriu um furinho de nada, velho Aí eu peguei e mandei o cara Fazer de inox Só que ele não tinha o inox lá E aí Ele pegou e tapou o furo E aí tá até hoje aí Então a gente vai fazer de novo Agora no de baixo Então é isso aí rapaziada Ó, tanto de água que caiu Aí vai ter que completar Completa não Encher de novo o reservatório E eu acho que eu vou limpar logo, velho Esse reservatório Quando chegar em casa Aí ó rapaziada Tá vendo aí O T é de plástico E ele resseca Fura Entendeu? E aí Eu vou mandar fazer de ferro agora E é isso aí, velho Então Essa vai uma dica pra vocês aí Que tem palho Tipo Seu palhozinho tá Todo certinho, né Tudo revisado E aí continua baixando água Se não for a tampa Aqui ó Do reservatório Provavelmente quando é a tampa Você vê melado aqui ó De Aquela cor de ferrugem Sabe? Esses cantinhos aqui Você vê tudo sujo Quando é a tampa Agora quando não é Pode ser Essas borrachinhas aqui Essa aí Não é nem borracha Aqui é um plástico É um T de plástico E aí vocês mandam fazer de ferro Que aí acaba a dor de cabeça Tá ligado? E é bom que evita De você comprar o borrachão novo Então vou lá agora Fazer a medida E volto com vocês aí Quem vai fazer A nossa gambiarra aqui ó Vai ser aí O dedinho Sempre salvando a gente aí Rapaz Bicho é o cara Aí as carrocinhas Que eles fazem aí Ó Só Trabalha com tudo aí Eles fazem essas carrocinhas aí Ó Essa daqui mesmo É pra pegar peso Tá ligado? Carrocinha de peso Já entrega prontinha Ó Ó os acabamentos É a fábrica da carrocinha Ó Zera E aí Eles fazem tudo Carrocinha Qualquer tipo de carrocinha Até carrocinha rebaixada Se você quiser Pra botar o gente Aí eles fazem Carrocinha pra moto Pra Pra gente também Ó O cara aí empurrando Pra Vai brincando Os caras é onda Vem Ê Túlio Qual você é pra gente Aí Eles vão fazer aqui Agora pra mim Parada pra ir Vem Que onda Agora é bom que Vai ficar de boa Né Não vai mais baixar água 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí fica show. Aí ó, o carro já tá descendo já, já consertou o serviço e vamos ver se ele vai parar de baixar a água, né? O lugar que tava vazando a gente viu que era ali e aí fez um negócio de ferro e já foi. Agora só tem que ter mágica. É isso aí, só o outro. Uma eternidade depois... Rapaziada, cheguei em casa, não tive tempo pra nada, velho. Tá aí eu e o assistentezinho aqui, ó. A gente tá dando os acabamentos. Eu vou o bichinho aqui, ó. Vou lixando e ele vai molhando com a lixa mais fina pra poder sumir mais esses riscozinhos aqui, ó. Que fica da outra lixa, entendeu? E aí a gente tá dando acabamento aqui, ó. E revisando os lugares que ficou sem lixar, né? E aí daqui a pouco tem estrada pra gente pegar, hein? Então vou cuidar aqui, né? É isso aí, rapaziada. Vou cuidar aqui de lixar e já já mostro pra vocês como ficou o carro montado depois de pronto. Alguns momentos depois... É, rapaziadinha. Pra vocês verem aí como eu já acabei. Agora eu vou abrir aqui o capô. Ei, assistentezinho, vem cá rapidinho. Filma aqui pra mim que eu vou abrir o capô aqui pra mostrar pra galera o serviço que foi feito aí, como eu mencionei, né? Prontinho. E agora, rapaziada, tá aí, ó. Tá o arrefecimento, ó. Aí agora tá aí, ó, de boa, ó. Vou mostrar ali pra vocês, ó. Feitinho lá. Ó, sem vazamento. E é isso aí, marcha na boneca. Então é isso, rapaziada. Ainda bem que deu esse defeito aqui, né? Não foi na estrada, mas é isso aí. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque assim, tudo que eu vejo eu tenho que passar pra vocês, né? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Agora vamos pular pro outro vídeo. Nosso outro episódio aí, né? Dessa série. Então tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Fiquem com Deus aí até o próximo vídeo. Aí agora a gente vai tá se preparando, né? Pra viagem aí. Se arrumando, lavar o carro. Deixar naquele jeito, né? É. Cortar o cabelo, fazer a barba. Não quero fazer a barba, não é? É isso aí, rapaziada. É nóis. Siga com Deus aí até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.